Talking and I sleeping, I'm making myself crazy Out of my mind, out of my mind Então, hoje eu estou aqui pra falar dos meus favoritos de 2017 Eu escrevi aqui, nesse quadro Eu escolhi categorias aleatórias E eu vou falar os meus favoritos de cada categoria Então, tá, começando por livro O meu livro favorito desse ano foi um livro sobre Uma médica que escreve cartas pra um jovem médico Que no caso é o filho dela, que também vai pra faculdade de medicina E aí ela escreve várias cartas falando das experiências dela Dando conselhos E o nome do livro é Letters to a Young Doctor Assim, gente, pra ser bem honesta, eu não tenho muito tempo pra literatura, assim Então eu não li vários livros, mas esse foi um dos que eu consegui ler E eu li ele por um bom tempo, assim, bem grande mesmo Mas eu gostei bastante, então vou recomendar Tá, próxima categoria é filme E eu escolhi La La Land Porque eu achei um filme, assim, bem tocante Bem sensível Gostei da trilha sonora, do figurino É... da atmosfera do filme E... enfim Achei que super valeu a pena Ter assistido esse filme em 2017 Foi um dos melhores filmes que eu assisti esse ano A próxima categoria, a melhor categoria que tem Que é a comida O que... as comidas que eu mais comi esse ano O que eu mais gostei de ter experimentado É... primeiro foi as panquecas Que eu já tenho até uma receita aqui Que eu coloquei no vlog Mas um dos primeiros vídeos do vlog Mas foi a receita das panquecas que eu faço Porque eu comi muito essas panquecas, assim Virou uma coisa que, tipo, eu sempre faço mesmo Também outra coisa que eu comi bastante esse ano Foi... é... Mingau de aveia com frutas variadas Geralmente eu colocava banana e laranja picada, assim E... e... semente de chia Também colocava canela Então... é... mingau de aveia foi também muito bom Porque é muito versátil Você pode fazer com diferentes frutas E... tem um sabor completamente diferente Dependendo das frutas que você coloca E, assim... com uva também Fica uma delícia Maravilhoso com uva Enfim Outra receita que eu gostei muito de ter criado Eu gosto de inventar as coisas, né Mas... é... eu não comi tanto como a panqueca e o mingau de aveia Mas eu gostei muito dessa receita É um sanduíche que eu fiz Colocando guacamole Guacamole é, tipo, abacate amassado com cebola roxa E com temperos que você quiser Aí coloca no pão Pode ser pão francês mesmo É... guacamole Aí depois... é... palmito, assim, picado É... daqueles... partida ao meio, assim Ótimo pra explicar, né E... também ovo cozido Só que mais ou menos cozido Não tão cozido Mas também não tão não cozido Meio termo E... salve Ficou maravilhoso Esse sanduíche é muito bom É quase um avocado toast Mas não é toast É tipo pão normal Categoria de música agora A... a cantora que eu mais ouvi esse ano foi Lorde No primeiro semestre eu vi bastante o primeiro álbum dela Que foi Pure Hearing E, assim, todas as músicas eu gostei de todas, assim, sem exceção E... no segundo semestre eu vi bastante o novo álbum que ela lançou esse ano Que é Melodrama E, assim, maravilhoso esse álbum também Todas as músicas eu adoro Vivo cantando Lorde Coloco sempre no Spotify pra ouvir Enquanto eu tô fazendo várias coisas Está lá Lorde Ouvindo Lorde Outra cantora que eu acho que vale a pena mencionar Que eu gostei também das músicas dela Não tanto quanto a Lorde Mas eu também achei legal É a Dua Lipa Ela é britânica E, assim, o álbum dela, que é o nome dela mesmo, Dua Lipa Tem várias músicas que eu... faixas que eu gosto muito Eu gosto muito da... Be The One É... New Rules Que ficou super, super famosa esse ano Essa música ficou muito, muito famosa esse ano Mas eu gosto muito da letra, do videoclipe Eu gosto muito Enfim, a Dua, ela tem uma voz bem, assim, marcante, assim É uma voz que eu gosto muito de ouvir Eu tenho muito isso com o cantor Eu tenho que gostar não só da letra E do tipo de música Mas eu também tenho que gostar da voz do cantor, assim Se for uma voz que me desagrada, assim Eu não vou gostar tanto Mesmo tendo uma letra legal Então eu gosto muito da voz da Dua Também gostei muito das outras músicas Não são tão ruins, não É... Mas é um álbum mais animadinho, assim Quanto o Lorde Mais... Mais, assim, intenso De sentimentos Pelo menos eu sinto isso Tá, então a próxima categoria é produto Então eu escolhi esse produto aqui Não que eu tenha usado o ano inteiro Na verdade eu só tô usando agora no final do ano Mas ele é tão bom, tão bom Que eu acho que vale a pena mencionar ele Ele é um produto de cabelo Ele é... Tipo um creme de pentear De deixar no cabelo, assim É da marca Shea Moisture E ele é coconut hibisco Current shine conditioner E ele deixa no cabelo É... Bem macio mesmo E bem... Ai, não sei nem explicar Uma textura muito boa Ah, eu coloquei essa categoria De estilo, assim Aí, uma coisa que eu tenho gostado muito De usar nos últimos tempos São camisas de botões Assim, tipo essa que eu tô usando Umas camisas mais... Sérias, mais... De mulher, de negócios E eu tenho gostado muito de usar elas Porque eu acho, assim Que elas ficam legais Com calça jeans Ou então com uma calça mais... Social também fica bom E eu acho que elas deixam O seu visual mais... Arrumado Mais como... Se diz put together Mais... Arrumadinho, assim Então, pra essa categoria vídeo Eu pensei em colocar um vídeo favorito Que eu vi esse ano em 2017 Só que eu não lembrava De nenhum vídeo em particular Então eu escolhi um canal Que eu descobri esse ano E gostei bastante Que é o canal da ViolinMD Ela é a médica residente E ela faz vários vlogs Assim, do dia a dia dela E eu gostei bastante Da personalidade dela Por ela ser sempre pra cima Animada E... E ser uma pessoa Que parece ser uma pessoa Muito boa, assim Sabe? Então eu gostei bastante Do canal dela Por essas razões E são úteis As coisas que ela fala Das experiências dela Porque é possível Ter um insight, assim E... Pegar algumas dicas Com os vídeos dela Então eu gostei bastante Então essa última categoria Eu coloquei coisa Que poderia ser um objeto Ou qualquer coisa No geral E... Pra essa categoria Eu coloquei Essa... Essa pulseirinha aqui Que... Eu ganhei quando eu visitei A loja Impact Everything Lá no... Na cidade de Providence É... Em Rhode Island No estado de Rhode Island Que é a cidade Onde tem a Brown University Essa garota Que abriu essa loja agora E ela é super fofa Super fofa E todos os produtos Que ela vende na loja dela Causam um impacto positivo No... No meio ambiente Na sociedade E... E ajuda pessoas É... Por exemplo Esse bracelete aqui Foi feito com um pound De lixo recolhido dos oceanos Então assim Pra mim significa bastante Essa questão de... De não produzir lixo Porque o lixo acaba indo pra... Pra natureza Pros oceanos Pros lugares Que assim Deveriam ser tão... Preservados E cuidados Por nós seres humanos Mas que muitas vezes A gente não valoriza Assim Os recursos naturais As preciosidades Que existem na Terra No planeta Terra E a gente faz um descaso Assim Então esse bracelete Me lembra disso De ser mais consciente Com o lixo Que eu produzo E... Na verdade Eu nem comprei ele A Lana Que é a dona da loja Ela me deu de presente Assim Na loja dela também vende Roupas De marcas Que são comprometidas Com o meio ambiente Por exemplo Tem uma marca Que lá Que ela vende Tentries Que a cada peça de roupa Que você compra Dessa marca Tentries Eles plantam Dez árvores Em algum lugar do mundo Então você pode entrar Então você pode entrar no site Ver os lugares Que eles plantaram As árvores E não só com o meio ambiente Mas também assim Que causa um impacto positivo Na sociedade Como por exemplo Enfim Pessoas que sofrem Com AIDS Que foram vítimas De tráfico Eles criam Um produto Com uma marca Que ajuda essas pessoas Que dão emprego Para essas pessoas Que dão essa possibilidade Delas mudarem de vida E de poder ter Uma nova chance De reconstruir A vida delas E aí esses produtos Que eles vendem O dinheiro é convertido Para ajudar essas pessoas Que estão precisando Ou pessoas de outros países Também Na loja tinha assim Umas mochilas Uns cadernos Que o lucro Ia ser convertido Para construir escolas Em cidades Que não tem muitos recursos E é que as crianças Não tem a oportunidade De ir para a escola Então cada produto Nessa loja Tem um impacto positivo Na sociedade Então eu amei conhecer A Lana Que ela é super fofa Amei conhecer a loja Porque sim Achei super inspirador Todos os produtos Deu vontade de comprar tudo Assim Mas além dessa Do bracelete Eu também queria mostrar Uma das coisas favoritas Que foi essa garrafa d'água Ela é maravilhosa Essa garrafa d'água A outra que eu tinha Era de vidro E eu quebrei ela Quando eu estava Na fila de ônibus Eu fiquei muito triste Mas essa aqui Ela é de aço inoxidável Mesmo se ela cair Ela não vai quebrar E aqui o plástico dela Não tem BPA Que é aquele produto tóxico E é isso São alguns dos meus favoritos Para o ano de 2017 Se vocês tiverem Alguma recomendação De algum favorito Que vocês tenham Pode colocar nos comentários Que eu vou dar uma pesquisada E vou gostar muito De saber também E é isso Até mais Tchau 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 Tchau